Tudo sobre o consignado do Banco Inter e como você vai estar recebendo R$150 após a contratação, isso mesmo, vocês vão estar recebendo R$150 depois de contratar o empréstimo consignado e ainda o empréstimo agora e também faça sua atenção agora no link já na descrição desse vídeo. Primeiramente, já deixa aquele like e se inscreva aqui, o link está disponível aqui embaixo para vocês acessarem, eu vou entrar dentro do aplicativo para mostrar passo a passo como funciona a promoção do empréstimo consignado Banco Inter, então bora para lá. Já abrindo meu aplicativo aqui junto com vocês, Banco Inter é o melhor banco, por isso que eu estou indicando para vocês, faz um tempinho que eu uso o Banco Inter, ele é ótimo gente, ele é bom e é por isso que eu posto aqui no meu canal diariamente, aliás diariamente não, todo o tempo eu posto para vocês a indicação do empréstimo consignado do Banco Inter. A promoção de ganho do banco funciona assim, para você fazer o empréstimo, ele serve para quem? Para servidores públicos e aposentados do INSS, olha aqui a promoção serve para vocês aí, pensionistas e aposentados do INSS. Ótima notícia para vocês, você que está precisando aí de um dinheiro extra né, você recebe 150 reais depois da contratação do empréstimo e tá aqui as normas que eu disse para vocês, você ganha 150 cada contratação e o prêmio cai dentro de 15 dias, tá aqui ó, o prêmio cai dentro de 15 dias na sua conta Inter mesmo e é limitado gente, não é limitado não, você vai fazer o empréstimo quantas vezes você quiser e você vai estar recebendo através do código aqui ó, tem um codigozinho de indicação, o meu já tá aqui o código de indicação é esse, vocês tem que usar esse código para poder ganhar os 150 reais. Então, para ser bem claro com vocês, vamos fazer o teste logo na prática, clicou no link aqui para fazer a simulação, como fazer a simulação? Você clicou no link, clicou no link e logo vai aparecer essa página aqui, o que você vai fazer? Vai descer lá para baixo, clicou no ok, você vai colocar qual o valor que você está precisando, Um exemplo, eu vou botar aqui um valorzinho baixo, vou botar aqui só esse valor, em quantas parcelas você quer pagar o empréstimo? Um exemplo, eu vou botar 24 parcelas, aí você vai clicar em simular um empréstimo aqui embaixo, logo no botão laranja, Clicou lá, automaticamente vai vir para essa outra página aqui, você vai descer lá para baixo e aperta em simular um empréstimo, clique em ok, e aqui você vai preencher seus dados como CPF e também seu nome completo e automaticamente você vai clicar no botãozinho aqui laranja e automaticamente ele vai dizer para você, Vai ser o banco mesmo, vai dizer para você se foi aprovado ou não, se não for aprovado ou não, automaticamente, pronto, essa simulação vai ser feita automática, através da indicação aí, e você vai ter a sua resposta na hora, respondida no próprio aplicativo, e o prêmio aproveita aí, aproveita o prêmio de R$150,00, deixa eu voltar aqui, vocês do canal, Eu espero que vocês aproveitem, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica aqui no canal, e é isso gente, quem gostou deixa aquele likezão, meu canal é novo aqui, espero que eu tenha ajudado vocês bastante com essas dúvidas, e o link está aqui embaixo para vocês fazerem a indicação, a contratação do empréstimo de vocês, e é isso gente, quem gostou deixa aquele like, se inscreva aqui, e acessa logo o link, faz a simulação, e aproveita que através da minha indicação, tem muita gente que está precisando de um empréstimo realmente, E está ganhando um limite alto através da minha indicação, e é isso gente, quem gostou deixa aquele like e comenta bastante aqui embaixo